Bom dia, bom dia pessoal, mais uma vez Lorival Neves aqui da Itália falando para vocês. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, oito de abril pessoal, quinta-feira oito de abril, agora são treze horas e quarenta-oito minutos o horário aqui da Itália, a temperatura externa agora são nove graus Celsius, nós estamos aqui mais uma vez fazendo a nossa caminhada aí, nosso trajeto de retorno para a Itália. E mais uma vez passando aqui pelo Madalena, agora nós já estamos quase saindo, né? Estamos quase saindo já da divisa, já passamos todo o percurso, aquele percurso pior ali de montanha, e agora nós já estamos na Itália. E é isso aí pessoal, uma paisagem aí que bonita. e a gente vai devagarinho acelerando aí na tranquilidade. Mas descarregamos ontem lá na França, como sempre cegamos botilhas de bebida, né? Dessa vez de bebida, parecia champanhe, champanhe, brossego, botilhas vazias lá na França, ontem. E depois nós carregamos de areia, né? Para fazer novas botilhas. E agora nós estamos retornando. Retornando para a Itália. Carregamos ontem, andamos por mais ou menos sete horas e meia, paramos na França ainda, e não conseguimos ultrapassar, né? Da França para a Itália. E hoje a gente levantou, hoje eu levantei mais ou menos sete e quarenta e oito, Pat. Eu saí de lá. Sete e quarenta e oito da manhã. E agora nós já estamos aqui na Itália. Graças a Deus, quase chegando em casa. Amanhã a gente chega em casa. E aqui o que não falta é túnel, pessoal. É túnel para todo quanto é lado. Sai de um, entra no outro. É porque não dá para vocês verem, mas na nossa direita, aqui embaixo, talvez dê para ver agora. Tem tipo um riachozinho. A água chega azulzinha, porque a água de gelo derretido é uma água limpa, limpa, limpa mesmo. Entendeu? Acredito que pode até, é uma água que pode até ser bebida, porque é água de gelo derretido, né? Claro que hoje é bom evitar, né? Se tem água potável aí para tudo, quando é lado, é bom evitar. Mas a água é bem pura, porque é água de gelo derretido. Nós já estamos na cidade de cúnel. Estamos na cidade de cúnel. O dia hoje está um dia muito bonito, está bem limpo, né? E aí, E vamos que vamos Logo, logo, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui O GPS que eu uso O Garmin 700 Se eu não me engano, DLZ DLZ 700 Alguma coisa assim É um GPS muito bom Pra quem tem interesse Pra quem tem curiosidade De ir aí De repente experimentar Eu trabalho de motorista É um GPS muito bom Que consegue ajudar A auxiliar bem aí Nos trajetos que a gente faz Porém É um mecanismo, né, pessoal Que é controlado pelo ser humano Então nós Impostamos ali O que a gente O que a gente precisa Qual o local Que a gente Que a gente Quer chegar E depois A gente precisa Tá sempre Atento ali Controlando Pra ver se ele Tá realmente Levando a gente No local Que a gente Que a gente quer, né Então se pode Confiar 100% Nada se pode Confiar 100% Dá uma ajeitadinha aqui no telefone Pra vocês Ao longo do percurso Pessoal Tem muita cidade Como essa aqui Que a gente tá passando agora Que nós estamos passando Essas cidades São cidades que Geralmente Na temporada De inverno mesmo A grande maioria das casas Ficam fechadas, né Essa daqui Até que não Porque essa aqui Já tá praticamente No final da Digamos assim No pé da montanha No Niguajá Popular, né Estaria no pé da montanha Mas aquelas que ficam Mais lá acima, né Nas partes mais altas Aquelas lá As casas ficam Na grande maioria fechadas, né Agora aumenta O fluxo de caminhão Não só pra poder Fazer a passagem lá Mas porque também Ali atrás Dá pra ver no vídeo aí Acho que é uns Dois minutinhos Se voltar atrás talvez Tem uma empresa Muito grande ali Com muitos caminhões, né Então Provavelmente Esses caminhões aí Devem estarem Indo até aquele local Para fazer Para carregar Ou para descarregar, né E tem aqueles Que vão fazer O percurso Que a gente fez aqui No sentido contrário Eu vim da França Para a Itália E tem aqueles Que vão daqui Da Itália No sentido A França Passando por aqui Que não é o nosso caso A gente quando vai A gente vai Por outro trajeto Inclusive, pessoal Eu tive uma experiência Muito boa Nessa ida agora Que eu passei Passei no percurso Onde a gente Passa ali Pela cidade De Mona Pensa numa cidade Bonita Vista de cima Eu passei ali Pela 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 Autoestrada E de noite Aquela cidade Toda iluminada Fica muito Bonita Imagem De cartão Postal Porque é difícil Parar ali Naquele local Ali Para poder fazer Uma foto Mas se um dia Tiver Alguma oportunidade Eu até faço Mas não vou Proventar Porque é difícil Tem que Tá tudo certo Sair e viajar novamente de noite Passando por aquele percurso E depois ainda conseguir parar lá Porque não é sempre Que a gente faz o mesmo percurso Só aí já dá pra calcular Que vai ser difícil É pessoal Agora tá tudo verdinho Tá praticamente tudo verdinho Daqui a pouquinho começam a aparecer muitas flores aí Que nós estamos na Na primavera né Nós estamos na primavera e Tá tudo muito verdinho agora Algumas árvores secas ainda Por causa da Do gelo né Que machuca bastante Bastante as árvores E é isso aí pessoal Esse vídeo foi um vídeozinho Um vídeozinho rápido Somente pra poder Dar um alô pra vocês aí E mostrar pra vocês Mais um pouquinho das estradas Aqui da Itália Dessa vez Dessa vez Estamos na cidade de Cúnel Já chegando Já chegando já Praticamente amanhã A gente chega em casa A gente não né Eu Na companhia de vocês aí Porque eu aqui viajo sozinho Eu sou como Nossa empresa aqui Não é como a empresa Aquelas empresas lá Como por exemplo A Prima Frio E outras empresas lá Que são dois motoristas né Aqui a gente viaja sozinho Às vezes acontece Dependendo da viagem Mas é muito raro De De ser Colocado dois motoristas Pra fazer uma viagem Mas é muito difícil E é isso aí pessoal Vou encerrando pra vocês Aqui mais Essa gravação E Se alguém tiver dúvida Pergunte Se eu tiver condição De responder Eu tiro a curiosidade Um grande abraço pra vocês Assim que der A gente faz mais vídeos aí E vai mostrando pra vocês O nosso dia a dia aqui